C.D.N. Mercado Financeiro, com João Soares. Em quais temas os investidores estão de olho hoje e o que está influenciando no preço da bolsa, do dólar, expectativa de juros? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o João Soares. Bom dia, João. Bom dia, Dan. Bom dia, ouvintes da C.D.N. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que essa é uma pergunta legal, né? A gente refletir um pouco o que faz preço no mercado, né? O que influencia a tomada de decisão dos investidores e o que tem acontecido hoje que está no radar dos investidores. Eu acho que de forma resumida, a turma continua de olho na pandemia, no avanço de novas cepas, no avanço da avaliação. Isso causando aí um pouco de expectativas de reabertura econômica no segundo semestre. Acho que é uma tese muito prevalecente aí dos investidores fazerem apostas aí na reabertura econômica no segundo semestre. Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? A gente já está vendo países mais envolvidos e com a vacinação mais disseminada, já percebendo um pouco mais a reabertura econômica, né? Com trânsito de pessoas, eventos, isso já tem acontecido aí principalmente nos Estados Unidos. Além disso, agora, né? De forma um pouco mais pontual, a gente está vivenciando uma temporada de resultados das empresas, né? A divulgação dos resultados referente ao segundo trimestre. Isso é super importante para o investidor também, né? Saber como as empresas se comportaram e performaram nesse último trimestre. Ajuda a dar um pouco de visibilidade aí daqui para frente, né? Isso está começando de forma um pouco mais acelerada lá nos Estados Unidos, mas já já teremos nossas empresas listadas na Bolsa aqui, divulgando seus resultados. Isso influencia bastante também. E por último, né? De forma um pouco mais local aí, a dinâmica política, né? Votação de reforma, expectativa e diálogo sobre eleições. Isso tudo está começando a entrar no radar do investidor também, né? Traz um pouco de volatilidade, traz um pouco de certeza e as pessoas começam a pensar um pouco mais sobre isso também. Então, acho que esse é o contexto. Hoje, restabelecemos o contato com o nosso comentarista do mercado financeiro, João Soares. João, por favor, conclua a sua análise. Pois é, eu acho que só para finalizar a linha de raciocínio que a gente estava comentando antes, eu acho que hoje, então, a gente tem investidores de olho, a gente havia comentado no resultado das empresas com relação ao terceiro trimestre, coronavírus, evolução de vacinação e novas cepas, novos casos. Isso traz um pouco de insegurança, ou segurança no caso de uma boa curva de votação, mas influencia, sim, na tomada de decisão. E por último, a gente estava comentando aí que a gente está vivendo um ambiente político um pouco mais volátil aqui no Brasil. Isso também traz um pouco de segurança. Então, super importante acompanhar as movimentações políticas, as votações de reformas. E cada vez que a gente chega mais próximo das eleições, mais isso vai influenciar também e trazer volatilidade para o mercado. Então, acho que é isso, Dani. É investidor aí bastante de olho nessas dinâmicas nesses últimos dias. A reforma tributária trouxe um pouco de novidades aí ontem. Isso se refletiu de forma imediata no mercado, né? A gente viu a bolsa subindo, subindo hoje de novo. Então, essas coisas fazem preço, né? Trazem cautela para o investidor e fazem com que eles tomem decisões baseadas nessas informações também. É, inclusive a gente vai trazer uma reportagem da Márcia Paravise falando justamente da reforma tributária que deve reduzir impostos das empresas. Aí vem uma boa notícia dentro dessa questão que está sendo tão aguardada há tanto tempo. Muito obrigada pela sua participação, João. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço e até a semana que vem. Um ótimo dia.